O DTL materializa, ele aterriza essa ideia de que essa inteligência coletiva é insubstituível. Refresca, dá um refresh natural para o time. Então a ideia, a expectativa é de encontrar grandes soluções aqui para o negócio. A Netshoes é uma empresa de tecnologia operando no e-commerce, provavelmente a maior que isso de startup de e-commerce no Brasil. Hoje, Microsoft e Netshoes se juntaram numa jornada de inovação que nós chamamos de Laboratórios de Transformação Digital, onde desenvolvedores e pessoas de negócio sentam em times multidisciplinares para, em conjunto, achar soluções que vão transformar processos de negócio da empresa. Cada vez mais a Netshoes quer se posicionar como uma empresa de tecnologia. E aí, tecnologia, atrair novos talentos, isso está totalmente associado à Microsoft. O uso de inteligência artificial, computação cognitiva em buscas por imagens, cenários de cruzamento de dados e por aí vai. Tem uma infinidade de desafios prontos para serem resolvidos com os times que estão aqui presentes. A gente vai usar computação visual para analisar fotos enviadas de look dos clientes. A gente vai fazer uma parte conversacional com o cliente para conseguir o máximo de informações possíveis dele. Através do reconhecimento de uma imagem, a gente vai tentar inferir personas para que uma pessoa tenha um look sugerido a ela. Ideias mapeadas, o que fazer muito bem definido, muita programação, muito desenvolvimento, uso de soluções em cima da nossa plataforma de nuvem, o Microsoft Azure. Quero ver programar, botar o código no ar, rodar e mostrar que a coisa funciona. Rápida, muita pressão, intensa. É foco, né? Deixa, deixa a mente ir, deixa fluir, deixa as ideias virem e transforma aquilo em realidade. A galera vai virar a noite, está codando, está trabalhando muito. Eu acho que a adrenalina vai subir um pouco mais amanhã à tarde, quando a galera começar a ensaiar e fazer os pitches, porque sabe que está lá no que a gente brinca, né? Que é a hora da verdade, onde os jurados, o time de executivos da Netshoes vão escolher as três melhores soluções. Grupo 3, Grupo 10 para o Grupo 7, que é uma coisa mais humana em toda essa história. Focamos na recomposição de imagens. Os produtos são associados a sentimentos. É muito importante ter esse tipo de evento para fomentar, para criticar e ao mesmo tempo colocar em prática grandes desafios que a gente tem pela frente. Vamos lá! Prêmios da noite, um minuto. Prêmios da noite, um minuto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho